O teu mês de junho será completamente diferente dos outros meses que você viveu até hoje O Senhor me trouxe aqui e te parou aí pra te dizer O mês de junho é o mês da providência É o mês da provisão Uma ordem ao anjo Gabriel O mensageiro e o portador da provisão do céu foi dada Vá de encontro a vida dessa pessoa que não ignorou essa mensagem Porque não sou eu quem digo, é a boca de Deus, é a Bíblia Santa que diz Em Provérbios 13,13 Que o que despreza por a profecia, esse perecerá O anjo do Senhor Aquele que tem autoridade pra entregar a provisão está indo ao teu encontro Quando você entrou nessa revelação, eu vi o mês de junho sendo um mês abençoadíssimo Eu vou ativar na tua vida uma chave e uma unção profética muito forte Para tanto, eu quero que você coloque o teu nome aqui nos comentários Que eu vou estar orando por você ao final desse vídeo Clica no coração pra fortalecer uma estrelinha, um presentinho pra mim impulsionar Porque tá chegando um tempo novo de Deus pra tua vida O mês de junho será marcado pela prosperidade O mês de junho será marcado pela novidade O mês de junho será marcado pela provisão divina sobre a tua casa e sobre a tua vida A alegria A abundância A graça do Deus vivo estará sobre ti Calamie Hebrea Suri Kelebra Sôbria E haverá honras de Deus Honraria Haverá dupla honra e justiça de Deus sobre o teu caminho E todos aqueles que tentaram se opor Todos aqueles que tentaram impedir Todos aqueles que tentaram travar, segurar, bloquear aquilo que Deus tem pra fazer na tua vida Terão que ver a mão do Deus vivo agindo ao teu favor A justiça, a honra, a prosperidade, a alegria de Deus estará sobre ti Se prepara, pois a providência de Deus vem chegando E vai chegar de uma maneira que vai te surpreender Vai chegar de uma maneira que vai te trazer alegria E eu via você levantando as mãos para os céus E glorificando Engrandecendo Dando honras ao Senhor Pois Ele é Deus Pai, eu determino a bênção Eu determino a fartura Eu determino a alegria e a prosperidade Sobre essa vida em nome de Jesus Amém Amém